De que? De que? De que? Vai lá, marca lá! A X, X! X, X! Pode! Pode! Vai separar os meninos! Como se comemora! Presta atenção! Eu vou falar a outra! O Gê do palhaço! 5, 5, 5! Gê do palhaço! O Gê do palhaço! O Gê do palhaço é esse? O Gê do palhaço é esse? Eu vou dar em dezembro! Já 15! Não! Abaixa! Mais! Alto! Não! Mais! 20! 20! Tu falhou! 28! Não! Baixa! 28! 28! Não! Baixa! 26! Vai! 25! 25! Veja! Vá! Vamos lá! No! Prepara! Que bom! Automaticamente, a gente marca aqui ou aqui, a gente marca pode ser modos. Não é! Agora é menino! Vamos ver! Vamos ver onde eles estão marcam! A gente marca aqui! Então vocês, irmãs, bora velas aqui, vamos lançar vocês o seu exemplo. Presta atenção, meninas. Matemática. Matemática? É melhor do que isso. Eu sou em negócio de data, não sei nada. Tá, então agora você pegou de matemática. Não, mas eu sou bom, mas não é negócio de matemática. Presta atenção. Eu sou matemática. Quê? Sem, mas tem, mas tem, mas tem, mas tem. Vê-los embaixo do exemplo. Ah, sacaná, o querido. Quanto é impossível? Sem, mas tem, 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 300. 5,5? 5,5 vezes 300. 500 vezes 300. Olha aqui. 200 mil? 100? 300 mil? 300 mil. É que se vira um merda. Ele sabe tudo de matemática, ele sabe de filha. Ele só tira 10 ou 9 de matemática. Tá errado. Tá errado. Tá errado agora. Não, não valeu, né? Presta atenção. Pra elas. Vermelho. Vermelho. Laranja, vai lá. Marca. Marca. Você perdeu, você perdeu. Você perdeu, ele vai marcar bem aqui. O primeiro agora é quem marca vai ganhar. O primeiro. Ah, fala sério, né? Olha, presta atenção. Faça uma bem difícil agora. Uma foto, uma junto. Difícil. Presta atenção. Dois. Vai ter que decorar. Vai ter que decorar. Vai ter que decorar, certo? Presta atenção. É duas vezes, eu vou falar. Duas perguntas. Um nariz no chapéu. Um dedo, certo? Um nariz no chapéu e um dedo. Outro. Outro. Paralepípedo. Quatro mais quatro é oito, mais um nove.